Que alimentos contêm ômega 3? Claro, o chefe, né? Os peixes. Quais? Aí vem sardinha, ó, sardinha é super acessível pra quem gosta, aí vem sardinha, atum, salmão, cavala, bacalhau, cação, anchoa. Olha quanto peixe tem ômega 3. O ideal dos peixes ricos em ômega 3 é serem peixes de águas profundas, porque é lá na profundidade que o peixe desenvolve essa gordura pra ele se proteger. Mas ok, mas um pouquinho deve ter aí nesses nossos peixes, sem dúvida nenhuma. E o peixe é uma alimentação super saudável pra essa fase. Agora, olha o que mais. Oleaginosas. O que é oleaginosas que tem muito ômega? É, nozes. Eu como nozes, eu espero que você já esteja comendo, porque eu venho falando dessa oleaginosas pra vocês, todos os dias. Eu como duas vezes ao dia, hoje eu já comi duas vezes ao dia, então nozes, riquíssima, uma fonte de ômega 3. Que mais? Sementes de chia e de linhaça. Essas eu não como, porque não estão na minha prática diária, mas são ótimas também. Ou seja, você tem peixes, sementes de chia, sementes de linhaça e oleaginosas que, a partir de hoje, rainha, se não compõem teu cardápio, tem que passar a compor. Quando suplementar? Quando? Imagina que você é uma rainha que tem uma baixa ingesta de peixe. No geral, olha que interessante, a recomendação, não, a ingesta de peixe no Brasil, ingesta, nós estamos em um país onde tem muito peixe, é abaixo da recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Olha que loucura. Ou seja, eu não sei vocês, imagina que nós temos 14 refeições, almoço e jantar por semana. Coloca aqui quantas vezes na semana você come peixe. Eu devo comer 5, 6 vezes peixe, eu como bastante peixe. Então, salmão é um deles. Então, eu estou comendo. Agora tem que ver no seu cardápio, a mentora não tem salmão aqui, mas tem sardinha. E sardinha é um preço acessível, a salmão é caro. Mas sardinha tem um preço super acessível. Então, não dá esse, dá por aquele, é aquilo que eu falei. O que você não pode é abrir mão e falar, não vou ter um cardápio com peixe, considerando que tem vários peixes que você pode escolher. É o que dá, o que tem na sua região, certo? O que mais? Então, quando suplementar? Se você come pouco peixe, tá bom? O que mais? Se você tem, de repente, outras queixas, a memória, vivo tendo inflamação, meu colesterol está alto, eu não consigo melhorar, meus triglicérides também, quero otimizar a minha saúde, eu estou treinando e depois do treino eu fico toda dolorida, porque ele melhora a musculatura, eu quero que algo ajude também na minha musculatura, eu quero algo também que me ajude na minha parte óssea, ou seja, tudo que eu falei de benefício, se você entende agora que você precisa, vale suplementar, vale. Então, vamos lá.